Música Não deixa não, olha o que ele vai ficar Não é, eu, eu, eu Bincadeira, não, não, solta ele Bincadeira 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 A hora ele sai Bincadeira Vamos virar a gaiola. Não quer ir embora, tá tão bom por causa do bombeiro, né? Olha o seu. Vai lá, filma ele aí. Não é bonitinho, né? Cara, coisa vinda, bichinha. Aí, garoto. Aí. É açougando a água. Cara, a gente já sai do colégio do Brasil inteiro. Ah, vem o colégio já. Olha que coisa linda. Um preguiçinho. Não, não, não é. Acabou a bateria no celular bem nova. Onde vocês acharam, velho? Estava dentro da fábrica do Santista. Putz. Deu trabalho pra pegar ele. Olha que bacana. Olha. Show de boa. Valeu. E pra lá, como é que... Desculpa, até que eu tô louco aqui. Ah, tá aqui. Olha o que eu vi. O birativo da Bateco do Brasil já vem do colégio. Sim, vem colégio de todo lugar do Brasil. Eles vêm pra passar uns dias ou um ano. A gente tem o Day Use, que é o tempo pra vocês passarem um dia. Até lá. Tchau.